Dizem que essa história aconteceu de verdade e eu vou contar do jeito que me contaram. Era época de pandemia e o recomendado era que as pessoas não saíssem para não se expor. E de dentro da casa, o homem da nossa história reclamava o dia inteiro. Ele se sentia preso e observava o mundo da sua janela. E um dia, um grande barulho lá fora chamou a atenção dele, que foi até a janela observar e viu o morador de rua desesperado virando todas as latas de lixo. A cena chamou a atenção daquele homem que observou que o morador de rua só parou quando ele encontrou no meio do lixo comida. E começou a comer ferozmente. E de dentro da sua casa, o homem olhou para o alto e disse Graças a Deus, aqui no meu lar eu tenho alimento. E lá fora, o morador de rua comia com velocidade e de repente ele parou ao ver um homem que passava na calçada sozinho, brigando com o invisível, xingando, falando alto, gesticulando. E nessa hora, o morador de rua olhou para o alto e disse em voz alta Graças a Deus eu tenho juízo. E o homem prosseguiu xingando, falando com o invisível quando de repente parou ao ver uma ambulância cruzar o sinal vermelho a toda velocidade com a serene ligada. E nessa hora, o homem olhou para o alto e disse Graças a Deus, eu tenho saúde. Quando a ambulância chegou no hospital, os enfermeiros tiraram a maca e colocaram num corredor. e ao lado de onde ficou essa maca, tinha uma outra maca com um corpo totalmente coberto. E o doente que saiu da ambulância de olhos arregalados pôde olhar para o alto e dizer em voz alta Graças a Deus, eu ainda estou vivo. O único que não agradeceu nessa história foi o morto. Agora eu pergunto a você que está vivo e assistindo a esta história. Você já agradeceu hoje? E se num passe de mágica, amanhã você acordasse ao lado somente das coisas que você tem o costume de agradecer. Quem e o que estaria à sua volta? Dizem que Deus gosta de todas as suas criaturas. Mas tem um apreço especial por aquelas que agradecem. Contar histórias é uma forma de oração. E essa é a minha contribuição para a Romaria das histórias. Essa é para pensar. Música 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 Música